Na verdade, sem precisar data, porque eu sou advindo do então DENAI desde 1976 e acompanhei toda a criação da agência. Então eu diria que o início da minha atuação ocorreu exatamente no início da constituição e da entrada em operação da agência. Na verdade, era uma vida nova, antes era um pouco mais liberal, hoje a instituição precisava se caracterizar como realmente o poder concedente, evitando vinculações mais estreitas com os agentes, criando uma certa distância para que ela pudesse ser independente das suas decisões. E isso realmente começamos a criar uma nova cultura, um novo jeito de agir e de ser. Na verdade, o início de tudo foi no próprio DENAI, foi sucedido pela ANEL. Eu me envolvi desde a parte econômico-financeira, Imposto Único sobre Energia Elétrica, que foi substituído na Constituição pelo ICMS. E em seguida eu me vinculei à agência já na fiscalização econômico-financeira. Eu vejo as atuações da agência, na sua maioria, como realmente de fundamental importância para a sociedade brasileira. Na verdade, quando se trabalha na fiscalização, nós temos dois viés. O primeiro viés é no sentido de você procurar realmente educar os agentes para que possam se acostumar e se habituar a cumprir o regulatório. E o legado para a sociedade é exatamente quando você exclui aquilo que é ruim, que é impertinente, e começa a trabalhar dentro do rito do regulamento proposto para isso e gerar fomento para uma boa regulação. Sim, e um grande exemplo para isso, que eu acho que hoje está espalhando-se por todos os órgãos da gestão brasileira, que eu admiro muito a questão de você propor audiências públicas, você deixar que as pessoas envolvidas possam se manifestar. Então, é um grande legado, uma grande evolução no papel da agência. É a busca constante da transparência e, principalmente, você buscar de forma racional e equilibrada uma cobrança justa de tarifa para as pessoas, para a sociedade como um todo, respeitando-se principalmente os mais frágeis, no caso, o consumidor residencial. Eu não diria saudade, eu diria, sim, boas recordações dos impactos do início, das transformações. Eu diria hoje que eu convivi com contratos temporais durante 10 anos, e tudo isso era uma situação ainda embrionária, que ainda estava se adaptando ao novo sistema. Mas, muitas vezes, a gente tem saudade mais daquele calor humano, daquele contato direto, que hoje está realmente muito informatizado. Eu acho mais pessoas e, possivelmente, por ser realmente um ambiente onde a gente se forma e se transforma, porque nós temos pessoas altamente qualificadas, com um calor humano muito forte, e esse contato direto, mais caloroso, sente um pouco de saudade, é uma nostalgiazinha. Eu gostaria apenas de deixar uma observação, com uma pessoa que já vivenciou alguns janeiros dentro do setor elétrico, é no sentido de que a agência, por ter um quadro de especialistas, se fundamenta mais em manter e despolitizar um pouco as futuras ações. Não estou dizendo o que está acontecendo, mas é interessante que se faça isso, e que, para que as pessoas vivenciem o setor, tecnicamente falando, e não almejar usar como trampolim para os seus futuros, para as suas complementações. No fundo, embora a agência viva isso, é importante que, para o futuro, continue sendo mais técnico e menos politizado.